A primeira pesquisa de intenção de votos para a eleição suplementar para o Senado, feita em todo o estado de Mato Grosso, teve os dados divulgados, teve esses dados divulgados hoje pela manhã. O levantamento foi feito pelo Ibope e contratado pela FEComércio. Amanda Simeone esteve na divulgação e conta pra gente. Oi Camila, então, a pesquisa aponta um embate entre Carlos Fávaro do PSD, Pedro Taxo, Solidariedade e Nilson Leitão do PSDB com 13% na versão estimulada. O procurador Mauro do PSOL vem logo em quarto com 9%, seguindo da Coronel Fernanda do Patriota com apenas 8%. José Medeiros do Podemos tem 7%. Já o deputado Eliseu Nascimento do Democracia Cristã aparece apenas com 5%, enquanto Valdir Barranco do PT tem 4% das intenções de voto. O advogado Euclides Ribeiro do Avante aparece com 2% e Reinaldo Moraes apenas com 1%. O candidato do Novo, Feliciano Azuaga, não pontuou nas pesquisas. Brancos e nulos somam 9%, enquanto 15% das pessoas disseram não saber ou não responderam. O levantamento foi feito pelo Ibope entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro em todo o estado. Foi contratado pela Fê Comércio, que divulgou os números na manhã desta quarta-feira num evento público. Já quando as pessoas foram questionadas sobre quem não votaria de jeito nenhum, o ex-governador Pedro Taques encara a maior rejeição com 30% dos votos. Ele vem seguido aí de Nilson Leitão, que é reprovado por 16% dos entrevistados. Já Fávaro não é aprovado por 8% das pessoas. Seguido de José Medeiros e Procurador Mauro, com 6% ambos. Euclides, Fernanda, Barranco e Eliseu acumulam 5% de rejeição. Os menos rejeitados são Feliciano e Reinaldo, com 4%. O levantamento aponta ainda que 7% poderiam votar em todos. Foi uma resposta espontânea. E outros 31% não sabem ou não opinaram. Na pesquisa, foram entrevistados 812 votantes. A margem de erro estimada é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, sobre os resultados encontrados no total da amostra. Já o nível de confiança dessa pesquisa utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% dos resultados retratarem o atual momento eleitoral. Camila. É, lembrando aí que faltam 11 dias para as eleições.